Acesse nosso canal no Youtube, inscreva-se! Pra isso cair bem com meu olhar, a nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um Que acende a multidão Todo mundo foi me cantando, corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo foi me cantando, corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Vem amar antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um Que acende a multidão Todo mundo foi me cantando, corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo foi me cantando, corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção DJ Kleber, o DJ do Torce do Maranhão Agora você pode acompanhar o Brancadão de Ederson no nosso canal no Youtube Inscreva-se já!